Música Tinan de Ona, Escola Básico Filial Número 11 Beduco, Lareta Merenda Escolar, Rússia e Ministério Educação. Há Rússia Tinan, Rihurua, Rússia e Ida Toagora, Estudante Sira e Escola Filial 11 Beduco, Lareta Merenda Escolar. Parte coordenadora da Escola 11 Beduco, já estou na situação do Ministério Educação, mas vetou agora a resposta. Lareta Merenda Escolar, Rússia e Ida Toagora, Rússia e Ida Toagora, Temba, Sirahane, Lareta. Diretor-geral do Ministério da Educação, Antonino Pires, informa da Unê Merenda Escolar, separado Rela, também Ministério da Educação, Há Rússia e Centralização, Orçamento, Bairro e Ministério da Administração Estatal. Aqui da Unê Merenda Escolar, agora da Unê Merenda Escolar, Há Rússia e Centralização, Bairro e Ministério da Administração Estatal, Bairro e Municipal, ou São Rússia ou São Rússia ou São Rússia, e agora já estão Rússia e o município de Sirah, diretamente para a Administração Estatal, Ministério da Administração Estatal. Tinha Rússia e o município de Sirah, que lançam diretamente para o Ministério da Administração Estatal, mas coloca o São Rússia e o Mairé, politicamente determina o seu ministério, por exemplo, cada aluno 25 cêntimos para o menu de Sirah. Antes do Ministério da Educação e Juventude no Desporto, aumentou o Orçamento Merenda Escolar, os centavos Rússia 0,05, e os centavos Rússia 0,05, e o total estudante de ensino básico é o município de Rússia 0,05, ou de garantir a nutrição diária para o estudante Sirah e o processo de ensino e aprendizagem. Teresina Leland, Dilma Souseti, GMN